Fala meus amigos do jardim, hoje nós vamos falar dessa linda planta aqui, como cuidar, como regar, como plantar O nome dela é chamada franja hispânia, como é conhecido lá fora Originada do Equador e do México, ela é de um local semi-árido Aqui no Brasil ela é conhecida como jasmin manga, pois o seu perfume remete o jasmin E as suas folhas lembram um pouco da mangueira Mas a sua comparação termina por aí, né? Pois nenhum jasmin chega a 6 metros de altura, muito menos uma mangueira caia as suas folhas antes da floração Legal a história, né? Então vem comigo que a gente vai plantar ela O jasmin é uma planta de chão, pois dá para a gente cultivar perfeitamente ela no vaso A sua floração está disponível na natureza, essa cor rosada, a vermelhada e a branca Porém a branca é a que tem o perfume mais forte Ela é tão perfeita, que ela é tão bonita só com as folhas na sua época de floração E até mesmo no outono, onde que caem todas as suas folhas e só ficam os seus galhos Dando aquele aspecto arquitetônico no seu jardim De um formato tão geométrico que vai dar outra cara no seu jardim Vale super a pena a gente ter ela em casa Então vamos plantá-la? Aqui eu tenho uma mistura de terra vegetal, areia e esterro de curral bem curtido Ela é cultivada em sol pleno Uma regação moderada A gente só vai tirar esse saquinho Essa muda aqui já está bem enraizada Vou colocá-la aqui no centro Pena que ela está um pouco torta, mas eu vou tentar ajeitá-la Com cuidado Se você tiver um vaso ainda mais fundo do que esse Vai dar mais força para ela crescer bastante Porém aqui é o que eu tenho para hoje Então vou cultivá-la nesse vasinho aqui No futuro eu vou transplantar por um vaso maior E vou mostrar para vocês as novas ramificações que vão surgir Tá ok? Centraliza ela Eu vou completar o restante de terra aqui Eu tenho Como a sua rega é moderada Eu coloquei um pouco de areia Lá no fundo, perto daquele buraco de drenagem Eu cobrei com uns capos de telha Para ajudar na drenagem E para segurar um pouco da terra Dentro do seu vaso Que vai impedi-la De sujar todo o seu quintal Se estiver botada num piso No caso, né? Olha como ficou linda a nossa planta E o bom dela Que quando cai a florzinha Essa aqui já caiu Tá vendo? Nós temos esses pontinhos Já vai brotando uma nova florzinha Ó, esse pontinho verde Onde já caiu Onde já está brotando uma nova Ela bota flor demais É flor o tempo todo Só que não é uma flor duradoura Ela coloca hoje e amanhã No máximo dois dias Essa florzinha já caiu Mas já vem uma brotação de uma nova florzinha Legal, né pessoal? Então é isso aí Eu fico por aqui A gente se vê semana que vem Com uma nova plantinha para você Vale super a pena ter um jazim na sua casa O perfume é sensacional Um grande beijo Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma